Basta... Os caras pagam para tirar o jogo do Xbox. Mancado... Eaaaaaaaaaaaah Gostou o F9 da R9 pra PC. Só vem, take my money. Uh, vou jogar. Vou jogar, quando lançar, vou jogar. O que é que você vai me curar? Eles querem guerra? Ratoz? A guerra está chegando! A profecia diz que Fimwinter leva a Ragnarok! Ele vai morrer, Ratoz. A morte pode me ajudar. A morte pode me ajudar. A morte pode me ajudar. O Lorden tem trajetos em sua espada. Não tentamos consertar. Nós temos isso! Eles são muito próximos! Eu vou te ensinar se você deixar. Faça o que é necessário. Faça o que é necessário. Essa é a felicidade de alguém que não tem Playstation! Poder jogar God of War! Seus sonistas que não gostam que lance God of War para PC vão te lascar, pô! Eu finalmente vou poder jogar esse jogo incrível no PC, pô! Tá aí, ó! Não tem Playstation, pô! Uhul! Tchau! Tchau!